Música Enquanto esses comandantes loucos Ficam por aí Boa tarde pessoal Boa tarde Programa Bolsa Família O que é? Quando surgiu? Qual a importância? Quem são os beneficiados? O que se encontra por trás do programa? Saibam isso e muito mais agora Com nossas datas de pesquisas em Os barras do programa Bolsa Família Programa Social ou Dependência Financeira Boa tarde Estamos aqui com a Dona Eliane Souza E nós vamos falar um pouco do programa Bolsa Família Para a senhora o programa Bolsa Família É uma dependência ou um programa social? Dependência A senhora depende do programa Bolsa Família? Sim Qual? Qual a importância do programa na sua vida? Ah, pra mim é muito bom Qual os outros objetivos do programa? Programa Montar os filhos na escola Montar os cartões dias Quais os principais critérios para participar do programa Bolsa Família? Ainda baixa Quem são os beneficiados? Somos eu e você Quanto é o movimento da Bem Heliópolis? Como o programa Bolsa Família? Mais de duas vezes uma pessoa Qual a sua opinião sobre o Bolsa Família? É bom, né? Olá Boa tarde Estamos aqui com a Dona Salete Para fazer uma entrevista Com ela Sobre o Bolsa Família Dona Salete O que é o Bolsa Família? Um programa social ou uma dependência financeira? É um programa social, mas... Tá... Sem... Uma dependência Virou uma dependência Uma dependência A senhora depende do programa Bolsa Família? Sim Qual a importância do programa na sua vida? É que a importância é que ele... É que ele... É que eu agradeço dele para fazer ele Porque eu não sou a mãe E quais os objetivos do programa? Ajudar as famílias carentes Quais os principais critérios para participar do programa Bolsa Família? Eu sou a escola Quem são os beneficiários? Eu e minha filha Quanto é movimentadinha ali, ó Para o Bolsa Família? Eu sou a escola Qual a sua opinião sobre o Bolsa Família? Pode ser um rapaz Ele mora um Ele mora um Para todos Tá bom, obrigada Boa tarde Estamos aqui com Dona Silvinha Para fazermos uma entrevista sobre o Bolsa Família Dona Silvinha O que é o Bolsa Família? Um programa social ou uma dependência financeira? Uma dependência financeira A senhora é dependente do programa Bolsa Família? Sim Qual é a importância do programa na sua vida? Alimentação Para o Luguel Alimentação Como Clientes Alimentação Como Clientes E aí 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 E aí